Aqui na segunda aula do tópico 10, que encerra o nosso curso, sobre essa possibilidade de reconfiguração humana através dos metaversos, nós vamos aproveitar para dar uma breve visita a um pensador muito importante, o filósofo Pierre Lévy, um filósofo sociólogo, enfim, que foi um dos mais importantes pensadores do campo das tecnologias e do surgimento da cibercultura. Esse pensador tunisiano, ele trouxe uma série, ele tem uma série de obras publicadas e foi um pioneiro nessa questão de refletir sobre mundos e tecnologias interrelacionadas ao humano. E a gente fez aqui para essa aula um pequeno incerto de texto para que nós possamos, então, refletir sobre uma ideia que o Pierre Lévy nos traz. Ele diz assim, É impossível separar o humano de seu ambiente material, assim como dos signos e das imagens, por meio dos quais ele atribui sentido à vida e ao mundo. Da mesma forma, não podemos separar o mundo material, e menos ainda sua parte artificial, ele frisa, das ideias por meio das quais os objetos técnicos são concebidos e utilizados, nem dos humanos que os inventam, produzem e utilizam. O Pierre Lévy está fazendo aqui uma importante reflexão, e que eu acho que todos nós deveríamos também parar para pensar, que é sobre a relação entre os seres humanos, a relação entre nós e aquilo que nós criamos, ou as imagens que nós produzimos. A natureza humana é uma natureza que observa, categoriza e reproduz imagens. Somos seres representativos, nós já vimos isso no começo do nosso estudo, e como seres representativos, nós trabalhamos o tempo todo com uma lógica dessas imagens interagindo entre nós. Nós utilizamos imagens para registrar fatos, para interpretar fatos, para comunicar fatos. As imagens são uma excelência na consciência ou no poder da inteligência humana. E o que o Lévy está dizendo aqui é que existe um ambiente material, que são as coisas tangíveis, as coisas que nós podemos tocar e sentir, e existe um universo dos signos e das imagens, ao qual ele atribui a função de dar sentido à vida e ao mundo. E ele diz que esses fatores são inseparáveis. O nosso ambiente material seria, nessa percepção do Lévy, inseparável das nossas imagens, dos nossos signos. E isso ajuda a gente a compreender essa questão também do metaverso, que é um mundo absolutamente criado e forjado dentro de imagens. A transposição da mente humana através de um aparelho conector, que é um dispositivo tecnológico, capaz de transportar a mente humana para um mundo que é pré-existente porque é desenhado ou configurado a partir de imagens, que são uma criação também humana, mostra que realmente essa própria... Peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Mostra que realmente essa troca que existe entre as coisas e as pessoas é uma troca que o tempo inteiro justifica a própria condição humana. Ele diz aqui, da mesma forma que não podemos separar o mundo material, e menos ainda só a parte artificial das ideias, por meio das quais os objetos técnicos são concebidos e utilizados, nem dos humanos que os inventam, produzem e utilizam. Então, o que nós podemos ver aqui é que todas essas imagens, todo esse fluxo de imagens, essa concepção de como as coisas seriam criadas, idealizadas para o metaverso, isso já faz parte da nossa realidade como seres humanos, é a forma como nós expressamos a nossa vivência, é através das imagens, da codificação do mundo. E tem um autor importante que é o Willem Flusser, que também é um filósofo que falava sobre essa questão das imagens, da tecnologia e dos homens, e ele usava esse termo, o mundo codificado, nós codificamos as coisas e fazemos através da relação entre as coisas e atributos como imagens, palavras, enfim, criados por nós. Então, o que o Levy está dizendo aqui é que essas coisas não são passíveis de uma separação, porque, no final das contas, elas traduzem o que nós mesmos somos. Então, todo esse fluxo criativo do metaverso, toda a criatividade, toda a curiosidade que ele desperta em nós, essa nossa necessidade de estarmos aqui, por exemplo, perguntando, refletindo, vocês vão ver vários temas, vocês vão ver várias abordagens, e eu não sei se necessariamente ao final do curso você vai dizer assim, ah, eu esperava que a abordagem fosse um sentido mais voltado para isso, mais voltado para aquilo aqui, é uma abordagem genérica também para trazer uma reflexão, um pouco assim da mente humana ligada a essas ideias, porque nós temos uma série de informações possíveis sobre o metaverso, e aqui a gente está traçando algumas delas para que se possa compreender como tudo isso se processa. Mas essa visão do Leve, de que nós não conseguimos distinguir exatamente a materialidade das coisas que são criadas, o mundo material e artificial, tendo uma certa correlação, é o princípio do metaverso. O princípio do metaverso é que haja uma redução imensa, muito grande na fronteira entre o mundo real e o mundo ideal. Então, nós percebemos que mesmo os grandes filósofos, os grandes pensadores da cibercultura, já anteciparam isso nos anos 90, muito antes dessa corrente toda aparecer agora, e hoje eu acho que é muito mais fácil a gente entender essas conexões. Se você pegar alguns textos de autores que abordaram isso, como, por exemplo, o próprio Jean Baudrillard, que você tem na aula passada, que estudou isso, essa questão do simulacro e da simulação, muito antes da gente ter ainda essa série de coisas construídas hoje que nos possibilitam, pelo menos, fomentar como seria o desenvolvimento delas, já que elas já existem. Então, assim, é possível que a gente imagine como vai ser o metaverso, porque já existem metaversos ou pré-metaversos, já existe o Second Life, já existem os jogos, por exemplo, com realidade imersiva. Então, a gente já tem essa visão. Para nós, talvez seja mais fácil imaginar como isso vai se prolongar e onde isso poderia chegar. Mas para quem não contemplou nada disso, escrever sobre isso e antecipar essas coisas era realmente uma tarefa muito gloriosa nesse sentido. Então, fica aqui essa reflexão na nossa segunda aula de que esse autor, o Pierre Levin, ele trouxe uma reflexão bastante interessante, que eu acho que pode ajudar a gente também a pensar nesse sentido de reconfiguração e de reprocessamento do que seria a experiência com o metaverso. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve! Legenda por Sônia Ruberti